UOL Flamengo Salve, salve galera, salve, salve nação rubro-negra, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje eu estou aqui com o nosso repórter Alexandre Araújo mais uma vez. Fala Alexandre, tudo bom? Fala Pedro, tudo tranquilo? Novamente obrigado pelo convite, sempre um prazer. E estou aqui também com o nosso colunista, convidado especial de hoje, Rodrigo Coutinho. Fala Coutinho. E aí Pedro, tudo bem? Um abraço a você, o Alexandre também, para todo mundo que nos ouve. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Flamengo. E eu vou começar falando sobre essa situação que está virando uma novelinha, já que é a saída do Gerson. Eu começo perguntando para você, Alexandre, em que pé está isso? O Gerson está de saída mesmo? Mas o que falta? O que está travando essa definição? Você falou, Pedro, sobre a questão de novelinha. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi que o Flamengo tem ciência do peso do Gerson no elenco. Então, acho que o Flamengo, até de uma forma coerente, vem buscando as melhores condições para fechar esse negócio. Então, o que a gente até trouxe aí é que está hoje no estádio essas conversas de departamentos jurídicos de Olimpíada de Marseille e Flamengo, conversando. Então, a ideia é que a coisa está andando e pode se concretizar assim muito em breve. E, Coutinho, eu pergunto para você, é uma perda, apesar do bom dinheiro que vai entrar no caixa do Flamengo, é uma perda técnica incalculável, né? É uma coisa até difícil no patamar atual do futebol brasileiro de dimensionar o que é você perder o Gerson, né? Sim, assim, é até complicado a gente pensar num provável substituto, né? A gente, desde que começou essa história da saída do Gerson, né? A negociação e tudo mais, eu fui perguntado de alguns torcedores do Flamengo em rede social. E aí, cara, quem você acha que poderia vir para o lugar dele e o time não sentir tanto? E a resposta é sempre a mesma. No futebol sul-americano, não tem opção. Você tem alguns bons jogadores, alguns jogadores que seriam interessantes de contratar, outros brasileiros que estão há algum tempo na Europa também, que poderiam voltar ao país e fazer bem a função dele, mas a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, a parte técnica, né? O Gerson é muito acima da média do futebol brasileiro, futebol sul-americano, tanto é que esse movimento do Olympique buscar um jogador de 24 anos não é comum, tá? Isso não é normal. Geralmente, um clube europeu com potencial de investimento, como é o Olympique, eles buscam jogadores muito mais jovens, né? No máximo 22 anos de idade. E se for um cara que já foi e voltou, aí então que geralmente eles não fazem alto investimento. É claro que tem a questão do Sampaoli lá, que pesa nisso, né? O Sampaoli, a gente sabe como é que ele é com questão de contratação, ele é meio inegociável com relação a isso. Então, ele deve ter pedido o Gerson de uma forma muito forte e isso influencia também. Mas essa própria investida do time de Marseille prova que o Gerson é um cara muito acima da média. Então, a gente partindo desse pressuposto, é difícil essa substituição. Parte tática, a gente tem no elenco lá o Thiago Maia, né? O Thiago Maia é um jogador que está voltando de lesão agora e há essa incógnita. Como que ele vai voltar? Não acho que o Thiago Maia seja um jogador do mesmo nível do Gerson, mas ele tem características muito próximas. Um passe muito bom, potencial de infiltração na área, finalização de média distância. O Thiago Maia marca mais do que o Gerson. Ele tem principalmente a transição defensiva, né? Quando o time perde a bola e vai começar a defender. O Thiago Maia consegue ser um jogador mais intenso do que o Gerson, mas o Thiago Maia não tem a genialidade do Gerson. Aquele poder de improviso, aquele drible. Ou então, às vezes, o Gerson não está fazendo uma boa partida, mas ele, de repente, tira da cartola uma jogada e resolve o jogo para o Flamengo, cria alguma oportunidade. Então, é muito complicado. Creio eu que o Flamengo, através do seu departamento de scout, análise de desempenho, já esteja mapeando o mercado. E a gente sabe que, mesmo com a questão da pandemia, existe ali um potencial de investimento. Vamos ver como é que vai reagir. Agora, a substituição do mesmo nível, eu diria que é impossível nesse momento. E, Alexandre, você sabe dizer qual vai ser a estratégia do Flamengo com relação à reposição do Gerson? Se vai pegar uma parte grande desse dinheiro? Vai ir com agressividade para o mercado? Se vai usar esse dinheiro mais para pagar dívidas? Sanar a situação que está difícil para todos os clubes com a pandemia, sem público? Qual que vai ser a estratégia aí? Olha, eu imagino, a gente até conversou isso recentemente com o Rodrigo Matos. O Flamengo, apesar dessa saúde financeira e de poder de investimento, necessita desse dinheiro em caixa. Esse dinheiro que vai entrar, eu acredito que, num primeiro momento, ele sirva para tapar alguns buracos ali que surgiram, principalmente por causa da pandemia. E até vale lembrar que no balanço do orçamento para esse ano, o Flamengo até previa uma questão de volta ao público. Então, tinha aí um valor já previsto e, de repente, é o que não vai acontecer. Então, você precisa fazer com que o dinheiro se encaixe nesse orçamento. Mas é claro que, como até o próprio, agora o Rodrigo Coutinho falou, há um poder, sim, de investimento e há um potencial que acho que o Flamengo hoje oferece, além do dinheiro, a questão também de estrutura, de competições em grandes níveis. Então, assim, isso é um atrativo para qualquer jogador. Vale lembrar que tem aí, além do Thiago Maia, como foi citado pelo Coutinho, você tem o João Gomes, que é um jogador que também tem surgido. O Diego vem ali com o Senna trabalhando como primeiro volante. Então, não sei se, de repente, seria uma questão tão urgente assim de imediato. Mas, como diz o Brás, gelo no sangue, vamos ver o que vai acontecer. Eu imagino que, num primeiro momento, tente-se ali ver o Thiago, a situação do Thiago Maia, apostar no João Gomes, talvez, e mais para frente ver a situação de mercado. Vale lembrar que, recentemente, questionado sobre a saída do Gerson, o Senna citou que ele vinha conversando com a diretoria sobre a chegada de dois ou três nomes. Ele não abriu posição, não abriu setor, mas ele deixou isso muito claro na coletiva, quando questionado sobre a saída do Gerson. Então, assim, fica também essa dúvida se um dos pedidos do Senna já seria prevendo essa saída. Possivelmente, né? Eu acho que qualquer técnico vai fazer pedido aí, nesse momento, né, Alexandre? Acho que não tem muita saída, né? Pode até não ser atendido, o Senna pode até entender se o Flamengo não puder atender. Mas que ele deve pedir alguma coisa, ele deve pedir, né? Ah, não, sim, sim. Nessa coletiva, o que ele deu a entender é que ele já vinha conversando com a diretoria, ele até falar, desde que eu cheguei, não vieram reforços. Na verdade, para essa temporada, o Flamengo foi até bem modesto no mercado, né? Ele trouxe só o Bruno Viviano, o zagueiro. Então, assim, como houve essa retraída no início da temporada, é claro que sempre existe uma expectativa de, de repente, chegar um ou outro nome aí no decorrer dos meses. Vai ter agora a volta do Rodinei, né, de empréstimo internacional. Teve a volta do Pires da Mota, que também estava emprestado. Então, são duas peças aí que não trabalharam ainda com o Senna e que chegam para o elenco. Mas sempre tem a expectativa, ainda mais falando do Flamengo, que é um clube hoje bem estruturado financeiramente, que vem aí disputando grandes competições. Mas, é claro que existe essa expectativa de ir ao mercado e trazer reforços aí para o elenco. Rodrigo, o Alexandre citou o João Gomes. Queria saber de você, o que você pensa da margem de progressão dele? Qual o potencial que você enxerga nele? se é uma coisa que pode, eventualmente, se aproximar do nível do Gerson ou precisa ter muita calma? Queria saber um pouquinho, assim, qual é a sua visão sobre ele? Então, acho que o nível de projeção para ele é bom. Ele é um jogador que consegue aliar força física e qualidade técnica, né? Marca, sai para o jogo, mas eu não acho que a projeção chegue ao nível do Gerson, né? Ele é um jogador que, até quando foi chamado recentemente, eu lembro de um jogo na reta final do Brasileirão de 2020 contra o Red Bull Bragantino, que ele entrou muito bem no jogo, né? Ele fez uma excelente partida, um dos melhores jogadores do Flamengo. E outros jogos também, né? Que ele não iniciou como titular, que ele entrou ao longo da partida, que ele foi bem e outros ele foi mal. Por exemplo, a gente lembra a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, ele entrou muito mal no jogo, né? O Flamengo começou a perder o meio-campo depois que ele entrou na partida. Então, assim, é um cara que ainda está em amadurecimento. É claro que o amadurecimento só vem com a sequência de jogos, isso é uma coisa que o treinamento ajuda, você estar naquela rotina do profissional ajuda, de estar com os caras que são bons ali no dia a dia, é muito benéfico, mas o que fala o jogador crescer é a sequência de jogos, né? As situações diferentes que ele encontra durante os 90 minutos, e isso ele pode crescer um pouco mais. Agora, do nível do Gerson, eu acho que não. Eu tenho até dúvidas se o João Gomes poderia alcançar um nível de futebol europeu, assim. Eu tenho uma certa dúvida com isso, porque geralmente os jogadores da posição dele, para jogar no futebol de ponta na Europa, são jogadores mais fortes fisicamente, mais altos, né? Jogadores que têm mais corpo. Realmente isso é uma coisa que pode parecer menos importante, mas na Europa é muito levado em consideração, mesmo o cara às vezes tendo uma capacidade técnica muito grande. O João tem essa capacidade, mas ele também não é aquele camisa 5 cerebral, aquele jogador que vai controlar, gerenciar o jogo no meio-campo. Então, eu acho que é um bom jogador para ter no elenco nesse primeiro momento, não o vejo como titular, vai quebrar um galho ali uma hora ou outra. Acho que nos próximos anos a gente pode pensar dele brigando por uma vaga nesse time titular. É isso aí. Vamos para o intervalo aqui, rapidinho. Em um minutinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do AllSports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, salve, galera. Estamos de volta aqui com o podcast Juizão ao Flamengo, falando hoje sobre a saída iminente do Gerson e quem pode vir a substituí-lo, seja alguém dentro do próprio elenco do Flamengo, como o Thiago Maia, o João Gomes, ou alguma contratação de fora. Tem uma possibilidade que se fala muito pouco, o Alexandre, é a possibilidade do Flamengo, na verdade, ir ao mercado brasileiro e ver em outras equipes que têm uma situação financeira pior, opções aí para substituir o Gerson. Você acha que é uma possibilidade? Inclusive, até, se for o caso, analisar o elenco de times grandes. Eu acho que tem alguns jogadores aí, se você pegar no São Paulo, por exemplo, o Lisieiro, que é um cara que surgiu com muito potencial, mas tem uma propensão a lesões, que desvalorizou um pouco financeiramente a avaliação dele. O Palmeiras tem os jovens volantes que são talentosos, não têm a mesma capacidade de saída para o jogo do Gerson, mas são alternativas. É uma coisa que a gente pode colocar no radar ou você considera muito improvável? Eu acho que sempre pode se colocar no radar. E é engraçado que o Flamengo ganhou essa capa de time europeu depois daquele 2019 excepcional, mas vale lembrar que Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, todos eles vieram de rivais brasileiros. Santo, o Flamengo conseguiu montar aquele time, o Rodrigo Caio, já que você citou o São Paulo, o Rodrigo Caio eram jogadores que estavam em rivais nacionais e conseguiu vir encaixar e terem atuações maravilhosas. Claro que se tem no radar, acho que o Flamengo olha. Um caso desse scout que o Rodrigo Coutinho citou, talvez tenha sido o Pablo Mari, que veio da segunda divisão da Espanha, então a partir dali veio no meio do ano o Mari, o Gerson, vieram contratações de fora, então se começou a olhar um Flamengo mais europeu. Mas acho que sempre pode se ter no radar, sim. E é aquilo que a gente comentou, não é nem só a estrutura financeira. Hoje o Flamengo tem coisas a oferecer, extracampo também, que acho que se torna um atrativo. Você concorda com isso, Coutinho, esse atrativo extracampo? E o exemplo que o Alexandre citou do Rodrigo, aí é um bom exemplo, a gente teve já há alguns anos atrás, o São Paulo tirando o ganso do Santos, às vezes a resposta pode estar aí, você mesmo ir em outro time grande brasileiro. A maioria deles precisa de dinheiro e procurar essa alternativa, né? Sim, eu concordo. Eu acho que tirando o tamanho do clube, desde que o Flamengo estava numa péssima administração e devendo salários, o Flamengo conseguia seduzir alguns jogadores pelo tamanho dele, pela força da torcida. Isso era uma coisa que constantemente a gente via, jogadores que vinham para o Flamengo e na primeira entrevista já falavam disso, ó, eu sei que o clube não está tão bem, mas é o Flamengo, né? O Flamengo, ele convoca, eu era rubro-negro quando era criança, enfim, sempre tinha essa história. E hoje, né, com o atual bicampeão brasileiro, ganhou a Libertadores em 2019, tem, no meu modo de ver ainda, o melhor time do país, qualquer jogador, ele quer jogar nesse clube. É muito difícil você, um cara não ficar, no mínimo, no mínimo, seduzido com aquilo ali. O cara pensar, caramba, imagina se eu jogar no Flamengo. E se a gente pensar no mercado nacional, existem algumas opções, sim. A primeira que me vem à mente, pensando em substituto do Gerson, é o Edenilson do Internacional. É um jogador que não tem exatamente as mesmas características do Gerson, né, o Edenilson, ele vem até num processo de mudança de suas características, né, ele era, da época do Corinthians, e no início do Inter, um jogador de muita chegada na área, muita infiltração, muito potente fisicamente. Hoje ele tá com 33 anos, se eu não tô enganado. Então ele vem acrescentando ao seu jogo um pouco mais de articulação, pausa um pouco mais o jogo, trabalha um pouco mais a bola, ele se aprimorou tecnicamente falando. Então acho que poderia, sim, entrar no time e encaixar, talvez até oferecer uma outra característica, ao time do Flamengo. E tem um outro ponto, né, eu não sei até quando vai o contrato dele com o Inter, mas acredito que se o Flamengo tiver, vamos colocar assim, não precisa ter tanto dinheiro, mas uma quantia considerável e oferecer ao Internacional, mesmo sendo o capitão do time, um jogador de 33 anos, eu tenho certeza que o Inter ficaria balançado, porque quando que você vai conseguir dinheiro com um jogador de 33 anos, né? Então, eu sinceramente também não descartaria essas hipóteses. Tem outros nomes, por exemplo, Matheus Henrique do Grêmio, seria o outro jogador que poderia ser pensado para essa função. Mas aí já é mais difícil, né? Imagino. Exatamente. É mais jovem, né? Então, é um pouco mais complicado, mas é questão de olhar e tem que ser um consenso, né? Não adianta o técnico indicar a diretoria ter dúvidas ou o departamento de scout indicar o técnico ele não aprovar o jogador porque quem vai utilizar ele. Então, isso tudo tem que ser um consenso ali para que essa contratação seja bem utilizada. E o Alexandre, você acha que a gente deve ter novidades até o fim dessa semana? Você acha que deve demorar um pouquinho mais? A gente não deve mais ver, né? Porque o Flamengo tem um intervalo aí, um período um pouquinho mais longo sem jogos. Você acha que a gente não deve mais ver o Gerson com a camisa do Flamengo? Qual que é a sua expectativa aí? É, esse prognóstico não está descartado, né? De talvez o jogo do Gerson, o último jogo do Gerson já tenha acontecido. Realmente a coisa se transformou em uma questão de tempo. É claro que essas negociações, a gente dizer aqui, ainda mais num podcast que vai durar um tempinho, a gente fazer alguma previsão é mais difícil. Mas se tornou realmente uma questão de burocrática ali no trâmite. Então, há sim essa expectativa de que talvez o Gerson não volte mais a jogar pelo Flamengo. E quanto que o Flamengo vai receber pela venda? E somando tudo, ali na conta proposta do Flamengo, que tem alguns aditivos e aqueles chamados penduricalhos ali, metas e tudo mais, pode chegar a 30 milhões de euros, que basicamente 192 milhões de reais. Mas claro, lembrando aí, somando tudo, são aditivos e algumas metas que o Gerson tem a cumprir lá no Olimpíquia. E aí, caso ele bata essas metas, o Flamengo pode chegar a 30 milhões. Mas é bastante dinheiro, né, Coutinho? Dá pra sobrar um pouquinho aí pra investir, principalmente se o Flamengo conseguir pensar em uma alternativa mais fora da caixa, como você citou, o Edenilson, é um filme nome interessante, dá pra trabalhar aí no mercado se o Rogério realmente chegar pra diretoria e falar, olha, eu preciso de uma nova peça pro lugar dele. Bom, com certeza. E assim, a gente tem que lembrar dois detalhes. Primeiro que a negociação entre clubes brasileiros é na moeda brasileira, que é muito mais desvalorizada do que, por exemplo, uma transferência pra Europa. Então, você já ganha muito na proporção em cima disso. Segundo detalhe, no contrato dos jogadores, a multa recisória estipulada para os clubes brasileiros, ela não é uma multa que você joga a esmo, por exemplo, como é uma multa pra clubes internacionais, né? pra uma negociação internacional, você pode jogar o valor lá em cima. Pra uma multa pra clube brasileiro, né? Entre clubes do mesmo país, o cálculo dessa multa é em cima do salário que o jogador recebe. Então, o clube, ele fica às vezes um pouco preso em cima disso. Então, seria mais um motivo pra, às vezes, tentar ali uma solução no território nacional caso você não tenha ninguém fora do país que possa chegar de uma forma mais fácil. É isso aí. a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Coutinho. Obrigado, Alexandre. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Flamengo. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com as participações do Alexandre Araújo e do Rodrigo Coutinho. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Doro e da Juliana Carpanense. É isso aí. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais informação, opinião, talvez sem o Gerson, talvez com um substituto para o Gerson, mas sigam aqui com a gente. Muito obrigado pela companhia e um abraço. e um abraço.